À medida que o ano das eleições vai passando, no caso este, 2024, vai também apertando o calendário eleitoral. Aqui em Rosário, por exemplo, já começam a surgir as famosas filas para usufruir dos serviços que os cartórios oferecem para os eleitores. Pois, aos poucos, as pessoas vão enfrentando o cansaço, o tempo e as filas também. Serviços como transferência de título, emissão de novos títulos, são vistos no cartório aqui de Rosário e se intensificam a cada dia que passa. Na fila de espera por atendimento, vários clientes do cartório conversaram com a nossa equipe de reportagem. Eu sou de São Luís. Qual o serviço que você veio buscar aqui no cartório de Rosário? Fazer uma transferência de título. Está gostando do atendimento? O atendimento está bom, o andamento aqui está bem legal. Friozinho, né? É, o ar condicionado fica melhor, né? Mas já esteve lá fora no sol? Sim, sim. Até que entrou. Sim, graças a Deus está dando tudo certo, graças a Deus. Transferência. Eu morava em outra cidade, agora como eu estou morando aqui, eu transferei meu título para cá. Você era de qual cidade? Eu morava em Buriti Cupula, perto de Imperatriz. No caso, tem família aqui na cidade? Tenho, eu me mudei para cá com a minha família, está com três anos. Ansiosa para votar esse ano? Estou, ganha dinheiro também. Exercer a sua cidadania, né? É. Acha importante isso, você decidir o seu futuro através do voto? Acho que sim. Importante. É, sim. Você é daqui de Rosário? Sou. E trazer a minha menina para tirar o título. Ah, tá. Ainda não conseguiu entrar, né? Não, porque estou dizendo que é só a pessoa que vai tirar, né? Que pode entrar. A mãe não pode entrar junto. É a primeira vez que ela está tirando. Ah, tá. No caso, é a sua filha que está lá dentro? É, minha filha que está lá dentro. Muito bem. Está gostando do atendimento? Não estou gostando muito não, porque está demorando, né? Faz a hora que a gente chegou aqui e toma aqui do lado de fora, aguardando ela sair de lá de dentro. A senhora é aqui de Rosário mesmo? Sou, sou daqui de Rosário mesmo. Conversamos com a diretora substituta no cartório eleitoral. Ela explicou para a gente detalhes de prazos e outros assuntos referentes ao eleitorado rosariense. As pessoas que quiserem se alistar, tirar o título de eleitor, fazer transferência ou revisão, tem até o dia 8 de maio para requerer esses serviços na justiça eleitoral. Pode comparecer pessoalmente no cartório ou através do site do TRE. Quanto ao número crescente, e até chega a ser assustador do número de eleitores no município, que subiu de 28 mil em 2020 para quase 32 mil até agora em 2024, a Dalva garante que o cartório tem monitorado esses números. Toda a documentação é analisada pelos atendentes, pelo chefe de cartório, nós verificamos a veracidade dos documentos, nós solicitamos o tempo necessário de vínculo com o município, que são três meses para transferência. Então tudo aquilo que a legislação exige nós fazemos, nós verificamos toda a documentação e a veracidade, a rigidez daquele documento é verificado pelo cartório sim.